Fala, galera! Tudo bem? Aqui é o Rafa. Dando continuidade, eu fiz o unboxing aqui do RG35XX, que veio nessa caixa nova, por quê? Esse aqui é o modelo V2. Por fora, nenhuma diferença, exceto que aqui você já vê que a bateria dele é maior. Pulou de 2100 para 2600 mAh. Não teve a boa qualidade de construção, que eu gosto muito. E eu vou ligar aqui para mostrar a maior diferença dele. Realmente, isso aqui me surpreendeu. Eu achei uma coisa bem, bem bacana. O boot dele eu achei que está um pouquinho mais demorado, pessoal. Mas a qualidade de construção dele é uma coisa fantástica, pessoal. Eu realmente não tenho o que dizer. O RG35XX é um dos consoles portáteis mais populares aqui no Brasil, porque ele tem esse formato Game Boy. E o que mudou nele, pessoal, que eu achei muito legal, é isso aqui, Switch OS. Ele é dual-bot. Ele já vem com o Garlic OS de fábrica, o famoso sistema alternativo dele. Switch OS. E ele vai mudar para o Garlic OS, que é muito conhecido, é um mod super conhecido. Enquanto ele vai dando o boot, comparando ele aqui nas medidas com o RK2023, que vocês já viram aqui no canal. Vamos colocar aqui. Fica. Vamos lá. Só não vai brincar, né? Vamos lá. Eu vou até pegar o manual dele. Se brincar ao vivo, é triste, hein, pessoal. O manual dele está aqui. Essa é uma função que vem de fábrica. Inclusive, eu achei bem legal que ela vem aqui, olha, explicada no manual. E tem até os atalhos do Garlic OS e tudo. Aqui. Ah, e dá para alterar depois para o sistema normal também, pelo visto. Pelo mesmo sistema. Como eu falei, pessoal, aqui é legal que ele tem os atalhos, inclusive para o Garlic, né? Que eu achei muito legal. Deixa eu tentar religar ele. Aí, agora que eu liguei, ele já vem com o Garlic OS, olha. Olha que legal, pessoal. Realmente, realmente bacana. Aí, aqui, ó. Tem aqui esse... Voltar para o System Stock. É bem diferente, hein? Galera gosta mais desse? Ah, e os sistemas, eles estão aqui, ó. Está vendo? Estão separados por pastas. Diferente, pessoal. Diferente. Vou falar para vocês que é... É bem diferente. Mas eu acredito que o Garlic OS, você consegue configurar ele, né? Ó, tem as BIOS aqui. Pessoal, eu não entendo nada de Garlic OS, mas vocês já estão vendo que tem, e eu vou voltar aqui para o System Stock. Mas é isso, pessoal. Versão V2, né? Pelo visto, teve o upgrade aqui da bateria, e teve essa opção, de você poder colocar o Garlic OS de fábrica, né? Que muita gente tem muitos tutoriais aí, né? De como instalar o Garlic OS, e também teve a diferença da caixa, né? Que ficou diferente. Quando eu peguei essa caixa, eu vi que estava diferente. Ela está mais achatadinha. Aí, eu já vi, né? Tipo, ele não reinicia, ele só desliga. Aí, você tem que dar o... Está aqui, ó. Ih! Como assim, Garlic OS? Vamos ver, né? Ah, não. Agora ele voltou. Agora ele voltou para o sistema normal. Que susto, hein, pessoal? Ele pensou? Eu vou ficar preso no Garlic OS para sempre? Aí, ó. Agora ele voltou para o default. Muito legal, hein, pessoal? Curti bastante. Achei sensacional. E aqui na bateria, ele não diz aqui a capacidade, mas... desligar ele aqui. Vou ter essa simpática mensagem de tchau. E é isso, pessoal. É o RG35XX, versão V2, que tem caixa nova, mais bateria, e já vem com o Garlic OS para você usar, se você assim desejar. Aquele grande abraço, fiquem com Deus, e tchau, tchau! e tchau!